Mas tem muito canal que os caras ficam... Isso é feio, tá? É antiético. Pega a matéria dos sites, dos jornalistas como o Rafael Mioto, o Tiago Moreno e outros jornalistas automotivos, pega a matéria, faz o vídeo no canal como se fosse matéria dele. Tá errado, galera. Tem que abrir aqui, tem que honrar os caras, dizer o nome, Rafael Mioto, do motu.com.br. Essa é a ética. Então, não tem problema nenhum. Esses caras, eles nunca vão ficar chateados se a gente chupinhar a matéria deles. É o react que eu faço aqui, entendeu? Mostrando a matéria dos caras. Então, a gente acaba trocando informação. O Rafael Mioto foi super carinhoso comigo. Eu mando beijo pro Rafael Mioto. Foi super carinhoso, agradeceu as menções que eu faço a ele. E eu fiz um convite porque eu sei que o Rafael Mioto vai trazer muita informação pra gente. Assim como eu trouxe o Thiago Moreno no ano passado, eu preciso trazer o Thiagão pra cá de novo. Vai ser um bate-papo muito legal com o Rafael Mioto, porque ele tá trazendo muita informação pra cá e ele tá fazendo agora o canal da Motu. Então, eu peço que vocês se inscrevam também no canal da Motu. Digam que foram indicados pelo Tio Chico. Vão lá pra honrar aí o Rafael Mioto, que é um cara que tá trazendo tanta informação legal pra gente. Tá bom? Eu vou aqui, então, chupinhar a matéria que eu já sou freguês, né? Da Motu.com.br, do meu queridíssimo Rafael Mioto. O lenhador automobilístico. Ele, o samurai de coque. Eu não vou dizer que ele é hipster. Mas ele é o samurai, é o lenhador automobilístico. E ele diz aqui, Bajaj, cinco motos aguardadas para o Brasil. Olha só. Então, vamos reagir. Pulsar N250 e dominar 400 ou dominar 400. Chamam a atenção por conjuntos modernos para baixa cilindrada. E escuta elétrico Shitak. Pode surpreender. E aí, o legal é que o Mioto, ele tá trazendo muita informação para o que vem aí junto com a Bajaj. Vamos lá. Matéria do dia 16 de maio de 2022. Essa é a Bajaj Pulsar N250. Galera, moto de 250 cilindradas da Bajaj. E aí? Tá bom pra você? E aí, vocês que ficam torcendo o nariz aí para a moto asiática. Com exceção das japonesas. Tá bom pra vocês? Quero saber a opinião de vocês. Mas vamos lá. Ainda desconhecida por grande parte do público do Brasil, a Indiana Bajaj é uma das principais fabricantes de motos do planeta. Fundada em 1945, a empresa é conhecida por oferecer uma gama de motocicletas de baixa cilindrada, triciclos e, recentemente, scooters elétricos. O grupo Bajaj possui uma capitalização de cerca de 118 bilhões, 40 empresas e aproximadamente 36 mil funcionários. Desde 2020, a empresa programa o estabelecimento de uma subsidiária no mercado brasileiro, além de uma montagem de suas motos em Manaus. Por enquanto, os detalhes de quais motos serão vendidas e seus valores ainda não foram divulgados. Mas o Motu preparou uma lista com cinco motos aguardadas da Bajaj para o Brasil. E aí, vamos lá. A primeira moto, Pulsar N250, que é essa aqui, ó. Eu achei isso aqui estranho, né? Essa carinha de... Essa carinha aqui tá estranha. E a boca de boneca inflável, né? Esse canhãozinho aqui. Mas vamos lá. Pulsar N250. Um dos modelos mais instigantes da linha Bajaj, a Pulsar N250 pode desafiar as conhecidas Honda CB Twister e a Yamaha Phaser 250. Inclusive, o visual da Pulsar N250 lembra bastante o da Phaser. A moto conta com luzes diurnas de LED e projetor também LED no farol dianteiro. Além disso, há um assistente de embreagem. Olha só, galera. Assistente de embreagem deslizante e assistida numa moto 250, hein, galera. Seu motor é um monocilíndrico de 249,7 cilindradas. Desculpa, cilindradas. E rinde. Olha só. Presta atenção. Ela gera 24,5 cavalos de potência a 8.750 rpm. Vou repetir. Ela gera 24,5 cavalos de potência. Isso é basicamente o motor da antiga C-bomba. C-bomba, tá? XRE 300, também 24,5 cavalos. Então, numa moto 250, os caras botaram um motor que rende 24,5 cavalos. Que é a mesma cavalaria da C-bomba, da antiga afinada defunta C-bomba, tá? Continuando. E a 8.750 rpm. E 2,1 kg. 2 kg de torque a 6.500 rpm. Tá aqui a pulsar N250. Gosti. 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 Vamos para a próxima. Pulsar NS 160. Gosti, também. Tá aqui a fotinho. Gosti. Gosti. Tá aí, ó. Bonitinha a miserávia. Vamos lá. Apesar de parecer um tanto com a CB Twister em visual, a pulsar NS 160 deve ser um rival para as utilitárias 150 e 160 cilindradas. Como a CG 160, motor de plástico, quem tá dizendo isso sou eu. Ao contrário do que estamos acostumados no Brasil, a NS 160 traz um visual de forte inspiração na alta cilindrada, com mais esportividade. Na Índia, o modelo conta com freio ABS, motor de 160,3 cm³ e rende 17,2 cv a 9.000 rpm e 1,4 kg de torque a 7.250 rpm. Linda, galera. Olha aqui o tanque esportivão, rabeta esportiva. Isso aqui é para a Wannabe. Eu quero ser um piloto de quadra. Tá aí, ó. Pô, legal. E se ela vier com ABS pra cá, ou pelo menos na opção de ABS, vai mandar bem. Então, esperamos que a Bajarge traga uma versão ABS. Traga uma versão com freio combinado, porque é lei, tá, gente? A Bajarge, ela tem que trazer a moto com freio combinado. É lei aqui no Brasil, mas que ela dê também a opção pras pessoas poderem comprar a versão ABS. Mas se ela só trouxer ABS, também tá valendo muito a pena, tá? Porque é melhor do que a CBS. Espero que ela venha com tudo isso aqui de série, tá? Protetor de motor... Esse parabarro aqui, isso é bem específico da Índia, tá, gente? Não esperem esse parabarro aqui no Brasil. É muito difícil essas motos que são indianas ou chinesas, que tem esse parabarro, elas virem com esse acessório pra cá. Outro detalhe também importante é que... Olha só a extensão aqui no paralama dianteiro. Isso aqui é muito importante pra evitar que os detritos, eles... Eles sujem o motor, né? O detrito vai pro motor. Geralmente ela acaba aqui, ó. Mas você vê que é uma extensão, ó. Tá aqui, popiado. Mas enfim, tomara que ela venha aí com vários acessórios e seja uma moto bem completinha. Dominar 400 ou Dominar 400. Dentro da linha... Essa é espetacular, tá, gente? Dentro da linha Bajaj, a Dominar 400 chama atenção por sua proposta mista. Um pouco aventureira, mas também estradeira. Pode ser uma opção contra a linha 500 da Honda. A Dominar 400 tem todo um conjunto de acessórios que a torna mais apta a viagens. Eles vão desde bolha dianteira alta, protetores de mão, suporte pra celular, protetor de motor, entre outros. Os freios são ABS de dois canais e luzes em LED. Por sua vez, o motor é um interessante monocilíndrico de 373 centímetros cúbicos, 373,3 centímetros cúbicos. E as luzes... Oh, perdão. Com refrigeração líquida. Isso é importante, tá, gente? E rende 40 cavalos. Então ela vai estar na mesma pegada aí do motor 300 da Kawasaki. Tá? Rende 40 cavalos de potência a 8.800 RPM. E 3,5 kg de torque a 6.500 RPM. Desculpa, gente. Ela tá na pegada aí da Versys X300. Vai competir sim com a CB500X. Vai competir. E eu espero que a Bajaj traga com preço bem competitivo. Porque a gente tá merecendo, galera. A gente merece uma moto legal, completa. Porque ela vai vir completa, tá? A gente tá merecendo isso. Porque o brasileiro, ele... Ele quer um produto bom. E o brasileiro é doido, né? O brasileiro é loucão. Ele faz, ele compra crédito caro. Ele se encalacra todo. Ele financia sem ter dinheiro. Então, pra própria Bajaj, vai ser uma boa. Porque brasileiro é um povo trouxa, né? Entra no crédito sem ter dinheiro. Vai sem entrada. Faz de tudo pra comprar a moto. Pra mostrar pro vizinho que ele pode. Então, pra Bajaj, o mercado brasileiro é um mercado... É um ouro, né? É ouro. Então, essa moto... E aí, a gente merece uma moto dessa, né? Que venha. Que venha logo. E que venha num preço bom, né, Bajaj? Que venha num preço bom a Dominar 400. CT 110X. Produto de entrada da Bajaj. A CT 110X aposta na robustez e economia. Podendo ser uma concorrente a Pop 110i e Bi 110i. O motor de um cilindro de 110 cm³, cuja cilindrada, desenvolve 8,6 cavalos. Bom, viu? E 9,8... Desculpa, um quilo, né? Um quilinho de torque. A 5.000 RPM. Tá aí. Feia pro baralho, mas... Pelo menos que ela venha com um valor competitivo. E a gente percebe que ela, pelo menos, é mais confortável do que uma Pop 110i, né? Mas que é feia para o baralho, é. Tá? Ó. Design maravilhoso da Bajaj. Cheatac. Além das... Olha só que coisinha linda. Que pitel. Olha. Parece uma vespinha. Mas vamos lá. Cheatac. Além das motocicletas, a Bajaj conta com uma marca de scooters elétricas. A Cheatac. Com marcas como Volts, Shinerai, Watts e Hallwing. Com grandes planos para o Brasil. A gigante indiana tem a oferecer um interessante veículo elétrico por aqui. Com autonomia de 90 quilômetros. A scooter Cheatac tem um visual que lembra scooters clássicos e pode recarregar 20% de sua carga em 60 minutos, levando 5 horas para completar a bateria em sua totalidade. E aí você vê que é uma scooterzinha clássica, né? Na pegada clássica, como uma vespinha. E ela tem, basicamente, a mesma autonomia de uma EV1 Sport, que inclusive eu tenho essa bosta. E ela... Tá aí. É uma vespinha elétrica. Tem a mesma autonomia, praticamente, né? 90 quilômetros, sendo que a EV1 Sport aí tem em torno de 100 quilômetros, não passa disso, tá? E carrega no mesmo tempo. A gente só tem que saber qual a potência, porque a EV1 Sport, ela tem aí uma potência interessante. Ela chega aí a 80 quilômetros por hora, com as duas baterias conectadas, né? Em paralelo. E tem uma potência legal. Sobe ladeira bem. Então a gente tem que ver qual será a potência dessa Cheatac. E é isso. Rafael Mioto é esse rapaz aqui, ó. Eita! Deixa eu botar aqui pra vocês verem, ó. Olha! Botar o Rafael... Ah, esse rapaz! E aí, pessoal, a gente tá aqui no Expo Moto, que é a principal feira de... Esse é o lenhador das motos! É o lenhador brasileiro Rafael Mioto! Lenhador automobilístico! É o samurai das veículos automobilísticos! Um beijo, Rafael Mioto! Tá aí, ó! E aí, qual dessas você vai... Você ficou interessado, hein? Deixa aí nos comentários. Quero saber de vocês. Pulsar N250... Tá aqui. Tem uma cara aí de... Fazer 250. Com esse farol aqui, esse canhão aqui de boneca inflável. Eu achei bonita, tá? É a NS160, que vai competir aí com o motor de plástico da Honda. E com a Factor e as suas variantes de 150 cilindradas. E a DK150, a Chopper Road 150 da Hauju, mas com a DK150, né? A Dominar 400, que vai entrar na competição aí com a... Ela não é uma Trail, né? Mas ela... Vamos colocar como se fosse uma Crossover, uma Naked. É porque depende muito do pacote que ela vai chegar, né? Com bolha e tal. Ela vai ficar meio que uma Crossover. Então, vamos colocar no bolo aí com a Versys, com a CB500X. Então, ela tá bem interessante. Tá a 40 cavalos. Essa feiura aqui, que é a CT110X, feia, viu? Meu Deus. Alá seja louvado. Que moto feia. Mas, enfim. Tá aí, ó. É uma moto de custo, né? Custo-benefício. E a Chitake, essa coisinha linda aqui. Escuta a Ezinha Elétrica. Qual dessas você vai escolher, né? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste, que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chicosepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.